Envolvido diretamente nos casos de corrupção na FIFA, o ex-dirigente da entidade, Jack Warner, tem mais um caso na sua lista de fraudes. Segundo a rede britânica BBC, o antigo vice-presidente da FIFA está sendo investigado por um suposto desvio de 750 mil dólares, cerca de 2 milhões e 300 mil reais, doados pela FIFA e pela Federação coreana ao Haiti, assolado por um terremoto em 2010. O montante teria sido depositado na conta particular de Warner, que à época presidia a CONCACAF, federação da qual Haiti faz parte. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acredita que o dirigente fez uso pessoal das doações. As primeiras reclamações sobre o suposto desvio ocorreram ainda em 2012, por parte da Federação de Trinidad e Tobago, quando o dirigente era investigado pelo Comitê de Ética da FIFA por suspeita de corrupção. Vice-presidente da FIFA até 2011, Jack Warner já foi indiciado pela Justiça Norte-Americana por 12 acusações, que envolvem fraude, extorsão e lavagem de dinheiro. Após se entregar à polícia de Trinidad e Tobago e pagar fiança de 400 mil dólares, algo em torno de 1 milhão e 200 mil reais, para responder ao processo em liberdade, o ex-dirigente aguarda a extradição para os Estados Unidos.